Vamos falar sobre o teu trabalho, um pouco tendo como pretexto a exposição que realizaste e ainda está em curso em Coimbra, no Centro de Artes Visuais, chamadas Obras Selecionadas. Este título tem uma dupla valência, não é? Porque são, obviamente, uma seleção de obras tuas, obras que tu realizaste num arco temporal dos últimos dez anos, mas também remete para a própria ideia da obra que acaba por ser um assunto central do trabalho e da exposição, da obra construída, da obra de arquitetura e, portanto, há aqui uma relação muito clara entre questões de espaço, de arquitetura, de paisagem e de território e como é que a fotografia serve de suporte e de registro e até quase de reconstrução para isso. A possibilidade de realizar esta exposição, naquele espaço específico, permitiu-me reavaliar e reanalisar e pôr em contexto um conjunto de trabalho que foi nascendo e foi surgindo de uma forma não premeditada, ou seja, eu não me atribuo a mim própria a função de vou abordar este tema e isto vai ser um eixo central do meu trabalho. decorre, obviamente, de um interesse genérico que eu tenho por temáticas de arquitetura, decorre muito diretamente da prática profissional da fotografia de arquitetura e dessa prática até eu próprio fiquei surpreendido porque eu separava muito bem estes dois campos, o que é que é a fotografia profissional, o que é que é a fotografia autoral e quando comecei a fazer trabalhos com um sentido autoral, a fotografia de arquitetura estava completamente fora do âmbito autoral, mas sem que eu tivesse controle sobre isso, foi acabando por ganhar e me escuindo-se, sem eu reparar. Começa com, provavelmente, a fotografia que fecha a exposição, não sei se te recordas, é a fotografia do pavilhão da Alemanha, do Mies van der Rohe, em Barcelona, em que eu faço a fotografia como turista, estou a fotografar, fui visitar, obviamente estou em Barcelona, é o ponto número um para ver, a seguir é que se vai ver o Galdi, e era permitido fotografar e simplesmente fotografei, com o intuito meramente de ter souvenirs de turista, e depois acabei por editar essa fotografia e incluí-la numa exposição na Galeria Baginski, e ela está lá a fechar a exposição também por outras razões, que falaremos, mas também por ser a primeira vez que no corpo do trabalho a temática da arquitetura surge, e depois surge, interessa-me tudo, não é? É o Mies, não é preciso dizer mais nada, é o pavilhão da Alemanha, também não é preciso dizer muito mais nada, é também, mas não é o pavilhão da Alemanha no sentido de é aquilo que foi feito, interessa-me também que o pavilhão da Alemanha não seja a obra original, mas uma reconstrução, quase esta atitude pós-moderna de olhar para o modernismo, e eu senti que essa fotografia, que não mostra nada, é simplesmente um reflexo num vidro leitoso, e que eventualmente, em termos de descrição da arquitetura, a única coisa que vemos é um promenor da caixelharia, vemos eventualmente a materialidade ou a imaterialidade desse vidro, e a pedra que está no chão, portanto, é inútil como descrição da arquitetura. Aquilo que eu achei é que esse reflexo, ou aquilo que havia nessa fotografia, tinha um interesse para além disso, portanto, eu nunca considerei que essa fotografia fosse uma fotografia de arquitetura, é uma fotografia que reflete, é uma palavra que eu não gosto de dizer, mas que aborda temáticas que resultam da arquitetura. Acabam depois, eventualmente haverá uma ou outra fotografia que eu terei feito, mas que não terá sido exposta, em que eu experimentei algumas dessas, em que eu experimentei fazer trabalho autoral com arquitetura, mas são coisas com as quais eu nunca fiquei convencido, portanto, elas não existem no corpo do trabalho, e há um núcleo central na exposição, que é o núcleo do Teutónio Pereira, onde aí eu percebi que este tema era um tema que me interessava e havia hipótese de fazer trabalho que não fosse o trabalho da fotografia profissional da arquitetura, ou seja, constituir a arquitetura como um tema que pode ser explorado com uma ambição ou com um propósito artístico. Ok, então nós vamos tentar trocar aqui um pouco as voltas ao texto e até mudar as regras do jogo, que é, quer dizer, o que tu estás a dizer é que há aqui uma relação, uma reciprocidade entre o trabalho profissional, ou se quisermos, o trabalho comercial e o trabalho autoral ou artístico, e que houve aqui uma troca ou uma transferência ou uma migração de uma coisa para a outra. Sim, é verdade. E que, portanto, através do trabalho comercial, vamos pôr isto a tónica nesse sentido, até mais, se quisermos, negativo ou apresurativo, foi aí que tu acabaste por encontrar um tema que foi central para o teu trabalho autoral ou artístico, ou foi um pouco à conta disso. E agora, a pergunta que eu te coloco, ou a coisa que eu queria que tu pensasses um bocadinho é até que ponto é que, sem tu teres a total consciência disso, na verdade, a salvaguarda para o trabalho autoral e artístico estava no trabalho comercial. Ou seja, se calhar o trabalho artístico tem uma carga comercial, ou teria uma carga, uma expectativa por parte de um cliente ou de um galerista maior, e, de alguma forma, tu estiveste mais livre no teu trabalho comercial ao fazer o registro de arquitetura para executar imagens com um grau de rigor, eventualmente até mais puro, do que terias nas artes. Portanto, que a coisa venha ao contrário, se calhar. É assim, eu nunca senti essa pressão do meio comercial da arte contemporânea a fazer pressão, dizer, faz isto ou faz aquilo. Se calhar tive sorte, mas nunca senti, sempre senti a liberdade total, e também com as galerias com quem trabalhei. E até acho que sinto mais isso quando se trabalha com instituições. O campo é mais apertado no trabalhar com instituições, pelo menos na maneira como nós nos temos relacionado, do que o trabalhar com as galerias. Sempre senti a liberdade total. Sempre fiz as posições que quis, sempre tratei os temas que quis, nunca houve imposição de nada. Essa migração, é verdade que eu senti aí alguma liberdade, e também porque eu muitas vezes estava a pensar sobre essas coisas, como é que era possível fazer. Poucas vezes aconteceu o estar a fazer um trabalho comercial e ter feito um trabalho autoral. A última vez que aconteceu, por acaso, é uma coincidência, mas foi com o Teatro Tália, em que tínhamos combinado que iríamos acompanhar a obra desde o dia zero. Eu lá estava, com os meus equipamentos, para começar a acompanhar fotograficamente essa obra. Era um trabalho meramente comercial, mas meramente sem sentido nenhum prejurativo. E resulta que encontrei um tema que, por disparate que fosse, mas que me interessava. Lembrares-te-á, eu até te passei essa fotografia, porque na realidade eras tu o interlocutor com o cliente, e o autor, tu e a Patrícia, o autor da obra, eu até te mostrei essa fotografia e te pus à vontade para que, se quisesse usar, pudesses usá-la, mas que ela não existia na entrega do trabalho comercial, porque não tinha propósito nenhum nesse portfólio, nesse conjunto de imagens realizadas. De qualquer maneira, essa imagem, que é a imagem que também se está nesta exposição, portanto, é uma fotografia com as esfinges que encaram o tapume e fazem precisamente aquela charneira entre o blind image, quer dizer, é tudo sobre híbridos, não é? Aquelas esfinges são corpos femininos, meio animais, meio femininos, portanto, é um híbrido, contemplam aquele tapume, que é uma situação paradoxal, por assim dizer, e também aquela fase, aquele dia, que é o dia em que aquela ruína deixa de ser ruína e que aquela obra começa a existir. Portanto, eu identifiquei isso, ao identificar aquela imagem, e por um instante interrompi os meus afazeres profissionais para me dedicar durante uma hora ou duas, porque eu comecei a fazer aquela imagem, a fazer esse trabalho. Mas este caso é um caso específico. Normalmente, quando estou a fazer o trabalho comercial, estou a fazer o trabalho comercial. O pensar e o estar dentro desses temas é que eu identifico possibilidades que extravasam isso, e como não têm nenhum propósito direto, elas vão cair no campo artístico. É aí que há essa permuta. Pois, eu queria, no fundo, explorar um pouco mais isto, ainda que isto seja um bocadinho um jogo de palavras. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é que, de alguma forma, por não ter um objetivo autoral ou artístico, por haver esse desprendimento, mas ao mesmo tempo, no caso do teu trabalho comercial, do teu trabalho de registro de obras de arquitetura, é que, de repente, talvez tenha surgido daí, pela sua falta de vocação ou falta de intenção artística, que tenha daí surgido uma verdadeira singularidade artística que tu trouxeste para o teu campo. Agora, invertendo também esta relação, e quer dizer, e trouxe uma coisa que é de uma estrutura formal, os edifícios têm, obviamente, uma estrutura formal, muito clara, muito geométrica, que também vai ao encontro de temas da tua arte ou de temas das imagens que te interessam, da construção rigorosa dessa geometria ou da geometria da imagem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso também era importante discutir e também não denegrir esta coisa do trabalho comercial. Ao mesmo tempo, obviamente, essa bagagem artística e o teu trabalho artístico e o teu trabalho autoral e, sobretudo, uma profunda reflexão teórica e uma contínua aprendizagem a esse nível, também terá informado, e informou certamente, a maneira como tu fazes o teu trabalho comercial e também marca uma diferença em relação ao teu trabalho comercial de fotografia de arquitetura em relação a outros, ou seja, em termos técnicos. É muito mais seletivo, produz muito menos imagens, são, por assim dizer, imagens mais técnicas e mais lentas, porque também têm um rigor que é, de alguma forma, importa qualquer coisa do teu trabalho artístico. E, portanto, estas trocas entre comércio e arte, tendo a arquitetura, no certo sentido, como a charneira ou o pivô das mesmas, eu acho que são interessantes para nós percebermos um pouco como é que as imagens, hoje em dia, funcionam ou podem ser feitas. E eu acho que, nesse aspecto, tu tens tido um contributo bastante importante. Essa falta de intencionalidade, eu não apuria nesses termos, mas há uma faceta disso que tu referes como falta de intencionalidade, que me interessa bastante, que é o... Não vamos entrar aqui agora no campo da teoria de arte, mas é uma categoria estética que tem bastante importância e nem sempre é muito referida. Nós, obviamente, não vamos desenvolver teoria de arte ou qualquer que seja, mas é a categoria da indiferença, no sentido em que é... Que eu saiba, pelo menos não tenho referências anteriores, em que é criada ou inventada, ou pelo menos nomeada, acho que o termo pode ser esse, pelo Duchamp. E isso interessa-me bastante e é também uma das razões pelo qual me interessa a fotografia. Eu procuro, quando faço uma fotografia profissional, seja com temática arquitetónica ou qualquer outra, primeiro que tudo, responder com competência à solicitação do cliente. O cliente precisa de uma fotografia com determinadas características, eu vou ouvir essas características, vou ouvir essa solicitação e vou tentar responder. E aí, eu, embora haja sempre uma carga autoral, eu não quero pôr à frente, como autor, à frente dessa fotografia. Eu quero que o cliente veja a fotografia, que a tenha, que esteja de acordo com os seus parâmetros e que a use, que essa fotografia sirva para usar naquilo que são os seus propósitos. Portanto, eu, ao retirar, aquilo que eu quero é de retirar-me como autor dessa fotografia. Isso, no campo da criação, e aí eu aprendo a fazer, aprendo a fazer isso, que é, eu vou fazer, eu quero fazer a coisa o melhor possível para responder à solicitação do cliente, não para eu me pôr à frente e estão a ver como eu sou bom e estar ali eu à frente da fotografia aos pulos, com bandeirinhas e não... Portanto, resulta que, quando eu vou, eu aprendo essa linguagem e posso usá-la no meu trabalho artístico, também no sentido em que eu não quero, acrescentar artisticidade, arte, não quero fazer imagens arte, interessa-me também fazer imagens, vamos dizer, normais, imagens que não servem para as pessoas verem as habilidades fotográficas que são feitas, para ver as competências, serve para mostrar algo, e é sempre assim que eu encaro uma fotografia, é para mostrar algo. Mas repara-me uma coisa, Daniel, o processo de produção dessas imagens é tudo menos normal. Exatamente. Quer dizer, essa categoria de normalidade é uma categoria altamente avançada e altamente erudita, ou seja, porque o processo de produção, ou seja, aquilo que é normal hoje na produção da imagem é uma indiferença que não é aquela que tu estás a falar, é a indiferença de se bater o gatilho ou de se clicar muitas vezes seguidas, muito rapidamente, produzindo e difundindo muitas imagens, não é? E aquilo que tu fazes, quer na fotografia de arquitetura profissional ou comercial, quer na fotografia autoral, que vai muito além da arquitetura, é tudo o contrário disso. Ou seja, há quase um trabalho de resistência a essa espécie de vertigem e de, percebes, de rapidez. Mas o propósito nunca é mostrar quão artístico é esta fotografia, nunca é mostrar quantas habilidades é que eu sei fazer com as câmeras, com as lentes, com os fotómetros, com os flashes, e nunca é isso. É sempre mostrar algo. Eu espero que resulte, quer dizer, eventualmente resultará para algumas pessoas, para outras não, que ao nomear, e aí também vamos buscar a herança do Duchamp, ao nomear algo, quando eu digo, quando eu faço a fotografia das esfins, é quase como se eu nomeasse isto, visto deste modo, pode ser interessante. Concorda comigo ou não? É quase essa proposta que eu faço ao espectador. Ou pelo menos eu acho que isto pode ter algum interesse ou visto deste modo, e a fotografia aí é bastante eficiente. E é por aí que eu acho que se constrói a legitimidade artística e não no sentido de fazer muitas habilidades que os espectadores, mais ou menos informados, vão conseguir reconhecer e conseguir identificar e nomear. Não é essa a minha estratégia. pelo menos isso não me interessa e normalmente eu tenho bastantes interesses por esse tipo de obras. Que os há, não é? Ok, quer dizer, no fundo, eu penso que aquilo que estás a dizer, ou pelo menos a forma como eu interpreto, é que há um partido, há um programa da tua parte, e agora pensando especificamente na produção autoral ou artística, que de uma maneira, e isto é a minha interpretação, de uma forma que quase toda a gente já se esqueceu de como estas coisas são concretas, porque elas de facto são extremamente mediadas, são extremamente digitalizadas, há múltiplas representações das mesmas. E nesse sentido, voltando à tua exposição e voltando para também termos referências e imagens, eu penso que dois exemplos ou dois emblemas disso na tua exposição é porque tem que ver com questões técnicas, que eu acho que é um aspecto extremamente importante. Sim, obviamente, as questões técnicas fazem parte, não são tema, não são assunto. Mas penso que há dois, para mim, dois emblemas na exposição, que é um bocadinho a fotografia da Câmara Ankoika e também a da, e até de uma forma mais avançada, porque aí é só uma imagem, as fotografias da máquina, da lâmpada. Ou seja, em que, portanto, tu tens uma fotografia do conjunto, quase como se fosse uma axonometria e, portanto, também há modos de representação que herdam ou estão contaminados por outros sistemas de representação, maiormente os da arquitetura e os da geometria. E, tanto assim é que, nesse caso, tu tens a axonometria e depois tens o rebatimento das várias faces. Dos planos visíveis nessa axonometria. E, portanto, é quase voltar, se quiseres, a uma espécie do pixel primeiro da imagem ou da fotografia ou do olhar através da técnica e através do suporte, quer dizer, das capacidades técnicas do suporte, maiormente na resolução. São imagens com uma imensa resolução em que essa questão da resolução ou do detalhe é extremamente importante para convocar o olhar para uma contemplação um bocadinho mais lenta das mesmas. isso e a escala delas, não é? Sim, há vários pontos de contacto entre essas duas obras que tu a referes e é isso que é interessante, que para mim foi interessante nessa exposição. É descobrir pontos de contacto entre obras dispares que foram feitas com propósitos bastante diferentes, mas que agora eu percebo de uma forma mais clara que há temas que me interessam e temas que me interessam de um determinado modo. As duas imagens que referes, a Lambda Printer e a Câmara Ancoica, elas são colocadas na exposição não imediatamente de uma a seguir à outra, mas na realidade têm uma relação. E o dispositivo que achámos interessante para as colocar no modo como foi montagem e exposição foi usar a Câmara Ancoica como um espaço absolutamente hermético, a Câmara Ancoica não, a Câmara, a Lambda Printer, um espaço absolutamente hermético com uma forma paralela e epíptica, porque obviamente é o local onde se faz a exposição do papel, a exposição da impressão fotográfica é feita dentro daquela Câmara e obviamente não pode ter luz absolutamente nenhuma. Tem que ser, e portanto é a primeira coisa que me interessa nessa imagem. Interessa-me também, no momento a fazer, tenho bastante presente, como objeto escultural, quase como peça minimalista e eventualmente poderá haver, quer dizer, para mim há uma espécie de citação interna que eu não preciso de justificar para o exterior, eu não preciso como ao Tony Smith, quase como ao cubo do Tony Smith, com aquela dimensão, com aquela... E eu aí faço uma pequena brincadeira que é baixo o ponto de vista para lhe dar é um bocadinho acima, é um bocadinho acima do ponto de vista do homem, portanto, é criar um bocadinho um monumento, ao contrário da opinião que o Tony Smith tinha para o seu cubo. Mas isso é uma citação interna, quer dizer, é um jogo que eu faço comigo próprio porque conheço umas obras, interessa-me por um determinado tipo de obras, eu não sinto necessidade que isso passe para o espectador, esse jogo da citação ou da referência, porque então tudo o que esteja legitimado numa base qualquer histórica isso serve de auto-justificação e eu acho que as coisas são mais interessantes se forem para além disso. Embora eu tenha consciência que existem outras obras e muitas vezes a consciência dessas obras faz despoltar alguma atitude criativa da minha parte. É usado também depois em contraponto a câmara ancoica também no sentido de uma representação já não de um volume positivo como é representado o volume da printer mas como um volume negativo o interior e também como um espaço absolutamente hermético agora não relativamente à luz mas relativamente ao som. Portanto é aí que interessou-me também na exposição ver quais estes momentos radicais o cubo no interior o cubo no exterior um hermético ao som ou outro hermético à luz quer dizer se eu fiz uma em 2003 ou em 2004 e outra em 2007 quando estava a fazer uma não estava a pensar noutra agora olhando para trás eu reconheço pelo menos que existem estas relações doais de complementariedade depois também por exemplo a câmara anecoica não é colocada no mesmo plano que todas as outras imagens que constituem o corredor mas é como se fosse a conclusão disso portanto é colocado num plano recuado ela também representa um espaço que recua um espaço em que vemos para o interior eu acho que um pouco para para fechar mas ainda em torno da exposição e tu já falaste um bocadinho disso nesta conversa a propósito da imagem das fins no teatro tal e no arranque da construção acho que há um outro tema na exposição e no teu trabalho que tem vindo à superfície à medida que ele vai crescendo que o trabalho vai crescendo e aumentando que é uma outra dualidade se tu quiseres que é aquela que existe entre construção e ruína entre coisas que estão em construção portanto há várias imagens na exposição de estaleiros de obra ou algumas há as da Novartis e as do Talia ou de coisas que foram construídas e que têm essa carga porque têm a carga da arquitetura que obviamente vai pôr a tónica nisso ou alguma arquitetura da autor põe a tónica isto foi construído e foi construído com uma intenção isto não cai aqui do céu isto foi pensado quase de uma forma um pouco contra a natura e portanto a gente sente o peso dessa construção ou a intenção dessa construção mas por outro lado também tens fotografias das ruínas ou de ruínas eu estou a pensar muito especificamente na série das moradias abandonadas não é? no Cabo Especial pronto e de facto isto é um tema ancestral mas é um tema que nos últimos dois, três séculos tem sido amplamente discutido e que vai além da construção quer dizer é quase um problema não é quase é um problema da humanidade quer dizer a gente vai para a construção ou vai para a ruína não é? e o que eu te pergunto um pouco como fecha é é se as tuas imagens ou se o teu trabalho se sente mais impelido não é? para representar a construção ou as ruínas sendo que obviamente o trabalho ele próprio subscreve a vontade de construir não é? mas é quase como uma leitura neste momento do mundo não é? se as coisas tendem mais para a construção ou para a ruína como um dado a priori eu diria que me estou a afastar da ruína a ruína tem sempre uma carga emocional muito forte e constitui-se numa são sempre imagens com alguma violência e que essa força que o assunto tem em si eu acho que se sobrepõe a qualquer outra coisa que eu queira que me interesse abordar portanto tendencialmente estou a afastar-me das ruínas mas como nada disto tem um programa as coisas vão vão indo à medida que as situações vão surgindo não quer dizer que não volte a abordar o tema caso ele ele o surja o exemplo aí é o exemplo com a primeira suite que abre a exposição das minas de São Domingos em que eu vou lá precisamente com a intenção com a dica amigos me comunicaram que eu tinha que lá ir não havia hipótese nenhuma de eu lá ir já que lá tem que lá ir então vou lá e vou para fotografar e quando faço e quando lá chego na realidade as três fotografias que resultaram como as imagens dessa suite são três das quatro primeiras que foram feitas e na realidade não fiz mais nenhumas precisamente porque senti que essas ruínas eram de tal modo fortes e tal modo violentas que já não eram o meu assunto e já já estava a ganhar autoridade em cada uma de imagens só pela só pela força que aquele assunto teria e não me permitia exprimir outras coisas que me interessavam mais portanto e aí abandonei simplesmente não fotografei essas ruínas ficamos só com aquela suite da corte que é o poço portanto da mina a céu aberto que acabou por inundar e hoje é um lago depois a questão que também mencionaste das ruínas no Cabo Espechel e da obra portanto do Site Construction no Campos da Nova Artes elas são bastante são bastante diferentes na abordagem aquilo que me interessou bastante nas ruínas no Cabo Espechel é sempre um misto de várias coisas a primeira coisa é passar naquela estrada e ver aqueles objetos de algum modo estranhos e ter uma sensação muito forte de que aquilo está correto tipo há qualquer coisa ali naquele disparate que é embargar uma obra que não que a obra não pode ser construída porque está numa zona de reserva reserva natural o que é perfeitamente compreensível portanto há uma atitude do coletivo portanto quem tem autoridade o Estado exerce a sua autoridade e diz você senhor privado não pode fazer isto aqui portanto faz favor pare e eventualmente terá parado mas depois qual é o propósito de ter ok não pode fazer isto aqui porque isto não pode existir aqui mas a realidade é que existe passaram já 20 ou 30 anos desde que aquilo foi parado e aquilo continua a existir e continua a marcar aquela paisagem e aquilo que eu reconheci eram quase uns monumentos ou melhor eram quase anti-monumentos e são anti-monumentos também a esta dualidade entre a vontade privada e a autoridade pública mas depois com que qual é o propósito da autoridade pública quando diz que aquilo não pode existir mas na realidade passado 30 anos ainda existe e isso faz este quase este monumento paradoxal esse paradoxo e essa dualidade também se reflete no facto de termos uma ruína de uma coisa que não chegou a estar concluída ou seja temos uma ruína de uma obra é o oposto daquilo que tinhas no Talia tu tinhas uma ruína e começaste a fazer uma obra ali temos o reverso dessa medalha que é a ruína que resulta de uma obra que não é acabada e na realidade elas chamam-se Unfinished Project dessa série que são um conjunto de sete imagens só expusemos cinco chama-se Unfinished Project também no sentido que aquele projeto não foi acabado mas também porque o tema foi muito difícil de fazer experimentei fiz muitas abordagens a perceber como é que eu ia tratar aquele tema porque ele estava muito presente na altura que os fiz estava muito interessado naquele tema mas não sabia como é que o ia fazer e aquilo que eu decidi fazer vou para começar vou pura e simplesmente fazer um retrato vou marcar os pontos cada casa é uma casa vou fazer um retrato de cada uma das casas e depois eu logo vejo o que é que acontece e também paradoxalmente e se calhar também citando do chão outra vez fica o Definitively Unfinished porque agora na realidade como já estou um bocadinho cansada por causa do peso e da força que as imagens de ruínas têm estou um bocadinho cansado dessa temática não me apetece lá voltar mas ele na realidade aquele projeto foi somente a fase 1 ou quase a fase 0 o preâmbulo dizer vou pura e simplesmente identificar os pontos e identificar estes antimonumentos para usar a expressão anterior no caso da Novartis é diferente começa logo por ser o que é é o campus da Novartis um campus onde há a excelência da arquitetura mundial acho que não há muitos sítios no mundo com a qualidade com a qualidade com a qualidade de obras num espaço delimitado não só com a qualidade do projeto como a qualidade inacreditável da execução que todas essas obras têm é arquitetura ao seu mais alto nível e aí também me interessou com a proposta do temos para ir e vamos lá fotografar interessou-me mais esse lado do processo também agora aí da violência da obra e antes da obra perfeita eu não as vi depois acredito que tenham ficado bastante bem executadas a julgar pela execução de todos os outros e a julgar também pela qualidade do projeto que nós verificámos e que os autores o Cisaviero e o Souto Moura obviamente vão meter nos seus projetos mas interessou-me esse lado do antes e é realmente isso que me interessa também muito na temática da arquitetura é o seu processo ou seja a questão da obra ou da ruína todas as obras de arquitetura e tudo o que existe arquitetonicamente começa com uma obra e acaba numa ruína mais tarde ou mais cedo se a gente puser a câmara em fast forward a gente vai ver e acaba por cair e eventualmente acabamos por reconstruir portanto é sempre esse lado de processo que eu estou mais interessado e obviamente o estaleiro de obra quando estamos interessados neste processo é um tema que se constitui logo quase como o primeiro tema não é que todos os estaleiros de obra me interessem interessa-me quando há qualquer coisa que eu posso extrapolar e qualquer tema que me interesse abordar que eu posso abordá-lo e desenvolver-lo partindo daquele assunto o caso que aconteceu agora mais recentemente é um projeto que eu comecei por fotografar em Viena é uma fotografia que não está ainda editada eu creio que te mostrei uma casa modernista em Viena e eu sei que aquela casa vai ser demolida dali a duas semanas portanto interessa-me fazer esse registro aquilo que me interessa é mesmo é saber que este modernismo está condenado tem duas semanas obviamente eu depois acompanho o processo e faço também fotografias de obra e eventualmente algumas resultarão em imagens editáveis deixa-me só aproveitar esta porque eu acho que isso é uma boa frase para fecharmos que é de facto este modernismo para fecharmos hoje em dia em 2003 este modernismo está condenado e tem duas semanas de vida propunha que fechássemos aqui porque se calhar isso tem uma consequência ou tem um alcance maior o que na realidade é uma afirmação pós-moderna se calhar também podemos dizer que este pós-modernismo também está condenado não tinha muitas pernas bende 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 bende